Olá, meu caro aluno, aula 2 aqui. Hoje nós vamos falar de direito constitucional, vamos resolver algumas questões de pontos importantes que você não pode passar batido aqui, que você tem que revisar, né, pra sua revisão final aí, que você tem que revisar pra sua prova, pra que você fique bem preparado pra acertar as questões lá. De antemão eu já quero agradecer o pessoal que comentou lá no Instagram, o pessoal que comentou nos vídeos anteriores, falando que a revisão do Conselho Federal de Odontologia foi bacana, conseguiram gabaritar algumas disciplinas, e é isso que importa, a função aqui é justamente fazer com que você tenha sucesso nessa prova, tá? No caso do Crefono, nós temos Crefono 1 e Crefono 5, que as provas ocorrerão nos próximos dias, tá joia? Então pessoal, direito constitucional, eu já tinha gravado na aula anterior, explicando mais ou menos os assuntos, os assuntos mais cobrados, e aí a gente vai seguir aqui, começando pelo artigo 5º, tá bom? Esse exercício aqui, exercício número 1, lembrando que a bateria de questões tá aqui embaixo do vídeo, que você pode baixar, criei um caderninho tech, né, especificamente pra essa aula, pra que você possa resolver não só as questões que a gente for trabalhar aqui nessa aula, mas que você possa expandir e ampliar sua revisão, tentando resolver as outras questões também, beleza? Então pessoal, essa primeira questão aqui, a questão trouxe um trecho do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, um dos grandes livros aí de direito constitucional e direito administrativo também, esse texto em si, depois vocês dão uma lidinha lá, mas ele não, assim, não precisa ter lido ele pra poder resolver a questão aqui, tá? Então já vou direto pra assertivo aqui. Uma das garantias à liberdade, então a questão vem falando de liberdade, garantia de liberdade, é a previsão constitucional de que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa se não em virtude de lei, tá? Talvez você já até escutou isso aqui em algum lugar, isso aqui é o princípio da legalidade, tá? Legalidade, isso aqui tá materializado aqui, né, lá no artigo 5º, legalidade, tá bom? E aí ele fala bem assim, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa se não em virtude de lei, mas a mesma prerrogativa não se aplica para deixar de fazer algo. Então o que a banca falou? Ela falou, ó, aonde tá materializado no artigo 5º a liberdade, a garantia à liberdade, ela tá garantida, esse direito à liberdade tá garantido aqui. Ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Mas essa mesma prerrogativa, tá? Ela não se aplica à questão de deixar de fazer algo, ou seja, deixar de fazer algo não tá emanado ali, não tá positivado, ou seja, esse princípio não se aplica aqui também, a deixar de fazer algo, tá? Estudar o artigo 5º, estudar a Constituição, pessoal, eu recomendo fortemente que você tenha contato diretamente com o texto constitucional. Quem adquiriu o nosso ebook lá do Crefono 1 e Crefono 5, por exemplo, a gente fez questão de trazer lá o texto constitucional e os mapas mentais para dar uma enxugada, tá? Aquilo que está positivado no texto constitucional, nós trouxemos de maneira esquematizada com os pontos mais importantes grifados e nós trouxemos mapas mentais para enxugar um pouco ali. Por que o contato é muito importante? Porque a banca Quadrics, assim como outras bancas, ela trazem a literalidade. Se você conhece a literalidade do texto, você consegue matar as questões. O item tá errado, tá, pessoal? Principalmente com a desse não aqui, ó. O que que acontece? Lá, no artigo 5º, inciso 2º, ele vai falar assim pra gente, ó, Ninguém será obrigado a fazer, então tá aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Perceba que a banca, ela omitiu esse pedaço, ela pegou a primeira parte, pulou e foi lá pra alguma coisa se não é virtude de lei e deixou essa. E ela falou que não se aplica a essa. Lógico que não. O inciso 2º tá falando justamente que tanto pra fazer quanto pra deixar de fazer alguma coisa, tá? Então, por isso que o item tá errado, porque aqui, ó, quem lembrava todo o texto ali do inciso 2º, conseguiu matar essa questão porque percebeu que essa parte de deixar de fazer alguma coisa fazia parte lá e ele falou que não se aplica, beleza? Então, o item tá errado. Avançando aqui, pessoal, a banca trouxe pra gente, ó, o concurso Crefono aqui do ano passado, nona região, as associações. Então, as bancas gostam, pessoal, de falar das associações e das liberdades. Agora, falando então aqui das associações. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Então, aqui ele tá falando de uma situação bem particular. Você tem uma associação e ela vai ser compulsoriamente dissolvida. E aqui ele falou, ou ter suas atividades suspensas. Então, atividades suspensas. Então, ele tá falando que nas associações, a gente pode ter, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas ou suas atividades suspensas. E aí ele vem falando por decisão judicial. Então, nos dois casos aqui, seria decisão judicial. Beleza. Aí ele vem falando bem assim. Exigindo-se no primeiro caso, ou seja, neste caso aqui, o trânsito em julgado. Ou seja, tem que ter corrido todo ali, né, o contraditório, a defesa, o trânsito em julgado ali. Trânsito em julgado. Tá? Então, perceba. Ele tá falando de associações. Ele trouxe dois casos aí que a gente, que pode acontecer com as associações. Ele tá dizendo que em ambos os casos é decisão judicial, mas o primeiro caso necessita de trânsito em julgado. Ele quer saber isso. Pessoal, isso tá no artigo 5º? Está sim. E eu trouxe aqui vários pontos do artigo 5º que vão estar falando de associações. O primeiro deles é o seguinte. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada as de caráter paramilitar. Vocês vão ver que sempre as questões de prova, as bancas sempre vão trazer isso aqui. Elas vão falar bem assim que é livre a liberdade de associação para fins ilícitos. Cuidado com isso. Não é ilícitos, é lícitos sendo vedada. Aí muitas bancas vêm e colocam aqui permitida a de caráter paramilitar. O que mais acontece em questão de prova é eles acrescentarem aqui ilícitos, já invalidou. E esse vedado ele coloca permitida as de caráter paramilitar ou facultado. E aí já invalida o item. Cuidado com isso aqui, vai aparecer na sua bateria de questões. Aconteceu, já caiu ano passado pela mesma banca, beleza? Qual que é o outro dispositivo que tá falando de associações? A criação de associações e na forma da lei, ó, a criação de associações e na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, pra criar uma associação ou uma cooperativa, independe de autorização, tá? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? Essa é a regra, ok? Ok? Vamos descer mais um dispositivo aqui. Tem aqui, ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tá igual o nosso? Ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Tá vendo o que eu falei pra você? Você tem que ler o texto constitucional, porque o texto constitucional, ele vai te dar a base porque essas bancas, principalmente as bancas menores, elas costumam trazer a literalidade. A banca Quadrics é uma delas. 90% das questões da banca Quadrics, quando é de constituição, por exemplo, ela vai trazer o texto constitucional na íntegra. Então, perceba que foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando ela não traz na íntegra, ela traz o texto e modifica alguma coisa. Então, ó, esse inciso aqui, ele tá, o 19 aqui, ele justamente é o nosso gabarito. Ele é o nosso gabarito porque ele tá totalmente alinhado com o que foi dito ali. A gente tem mais um dispositivo aqui, pessoal, que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ou seja, essa associação não pode ser de maneira compulsória, obrigado. O cara não pode ser obrigado a se juntar a uma associação. Ou ser obrigado a permanecer nela, tá? Então, é mais um dispositivo aqui que tá falando de associação, de associado, essas coisas assim. Então, eu trouxe todos eles pra você pra já matar, só nessa questão, uma série de incisos aqui do artigo 5º, porque a banca cobrou esse na prova do CREFONO e poderá cobrar um desses aqui que tá destacado pra você na sua prova do CREFONO 5 ou CREFONO 1, beleza? Então, pessoal, mais um aqui pra avançar. O 21 fala, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, quando a associação, a entidade associativa, ela estiver expressamente autorizada, ela poderá, então, ter legitimidade para representar judicial ou extrajudicialmente os seus associados, tá bom? Então, perceba que tem esse detalhe aqui, ó. Esse aqui necessita de autorização, certo? Esse aqui precisa de autorização pra poder fazer a representação judicial e extrajudicial. É porque vai depender aqui muito da finalidade, do perfil da associação, tá certo? Então, avançando, pessoal, o item tá certo. E a gente segue aqui com mais um, ó. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprecidível à segurança da sociedade do Estado. Então, todo mundo tem direito a receber informações dos órgãos públicos de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral? Tem, né, pessoal? Cuidado, porque aqui eu já vou destacar pra você, inclusive, foi uma questão do CREFON, ó, de 2019, fiscal, lá na região, que a banca trouxe essa questão, ó, porque no Conhecimentos Complementares, que na sua prova aqui também será, cai também a Lei de Acesso à Informação. E aí é muito comum esse tipo de questão aparecer lá também, tá joia? E aí, aqui também é muito fácil confundir, porque no artigo 5º nós temos o habeas data, e aí, pra obter informações relativas à pessoa do impetrante. Então, quem leu lá o habeas data, pode até ser que faça uma confusãozinha com isso aqui. Aqui ele tá falando informações de maneira geral, tá? Os órgãos públicos, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, logicamente, eu vou lá no órgão pra receber informação sobre minha situação, o banco, por exemplo, e interesse coletivo, por exemplo, a questão de licitação, ter acesso à informação de licitação, contratação, alguma coisa nesse sentido. Então, cuidado com isso aí, tá? Então, olha lá, na Constituição, então, tá no 33 falando bem assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujos sigilos sejam imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado. Perceba que eu falei pra você, leia o artigo 5º porque você vai ver que as respostas todas estão lá. A sua prova vai ser todinha, praticamente, o artigo 5º. Só não vai aparecer lá, quando é literalidade assim, quando for uma questão mais doutrinária, tá? Aquela parte de classificação da Constituição, aquilo lá é doutrinário, então aquilo lá realmente não vai estar na Constituição. Mas o resto, pessoal, leia, releia, faça questões, procure a resposta ali nos incisos, que você vai ver que você vai conseguir gravar facilmente. Trouxe mais aqui, ó, o item tá certo, nós vimos que a banca trouxe exatamente o que tá escrito aqui no inciso, a diferença é que ela omitiu alguns pedaços, mas não tem problema, esses pedaços que ela omitiu não faz tanta diferença assim pra um entendimento geral da assertiva, tá certo? Aqui eu trouxe pra você, já pra gente falar, então, de um remédio constitucional, nós temos o habeas corpus, mandado de segurança, de injunção e o habeas data. O habeas data, pessoal, tá lá no final do artigo 5º, não confunda essa questão com ele, caso você tenha estudado, por quê? B. Lá fala B assim, ó, conceder-se a habeas data. Habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se fizer, não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, essas são as hipóteses aqui desse remédio constitucional do habeas data. Habeas data, sim, você busca informações relativas à pessoa do impetrante. Você ingressa com esse remédio constitucional pra ter acesso a informações sobre você, tá? Só serve se for sobre você, ok? Não serve de caráter geral, coletivo. Pra isso, nós temos a lei de acesso à informação. Então, essa questão aqui, ela tá mais alinhada com a LAI, tá? Com a lei de acesso à informação, ok? Então, beleza. Então, item correto, vamos avançar. Vamos que vamos. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que solicitarem. Aí você fala, é verdade, o cara vai preso, né? E precisa ali de uma assistência jurídica ou a pessoa, né, que tá pobre ali, também não tem acesso. O Estado, então, vai prestar essa assistência jurídica, um defensor público, alguma coisa assim. Então, correto, né? Cuidado, viu, pessoal? Cuidado. Cuidado que o artigo 5º vai te passar uma rasteira, ok? Tem que ter lido lá, ó. O que que diz? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Olha o que a banca fez. Igualzinho, ó. Igualzinho. Até aqui tá igualzinho. Aos que comprovarem insuficiência de recursos. A banca vem e troca aqui, ó, por aos que solicitarem. Então, é porque você sabe que o Estado normalmente fornece mesmo assistência gratuita. Só que detalhe, é aos que comprovarem insuficiência de recursos ou zipossuficientes. Muito cuidado com isso, tá bom? E aí eu trouxe aqui mais dispositivos pra você também, pessoal. Porque nós temos outras situações que falam dessa questão de gratuidade, tá? Ó, são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Então, perceba que até aqui também necessita da situação de hipossuficiência, da pessoa que não tem recurso suficiente. O que que nós temos, então? É registro civil de nascimento e certidão de óbito, tá? Então, são outros dois registros. Então, acesso, a pessoa tem direito, desde que não tenha grana pra bancar, ok? O que mais que nós temos? Remédios constitucionais, ó. Remédios constitucionais. Muitas vezes a questão, a banca pergunta, quais são os remédios, dos remédios constitucionais que nós temos, quais são gratuitos, tá? Então, olha só. São gratuitos as ações de habeas corpus e habeas data. Ou seja, os que tem habeas, ó. Habeas, habeas. Os outros remédios você paga, tá? Então, habeas corpus e habeas data, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, ó. Pedir o remédio constitucional, que é de graça, é os que começam com habeas. Habeas corpus e habeas data, ok? Pra você não confundir aí, beleza? Então, o item aqui, ó. Tá errado, beleza? Porque foi uma pegadinha. Esse último pedacinho, a banca quis te enganar. Mais uma vez, eu repito. Importante a leitura, tá bom? Olha só mais um aqui pra gente. Crefono também, ó. Estamos resolvendo essa prova do Crefono todinho, ó. Os direitos e garantias estão taxativamente expressos na Constituição, ó. Os direitos e garantias, tá? Estão taxativamente. Pessoal, o que é taxativamente? É que só tem, só será direito e garantia aquilo que tá escrito naquele momento ali, ó. Se a Constituição falar bem assim, ó. No artigo 5º você tem direito a isso, 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 isso e isso. Você só vai ter direito, então, de usufruir daquilo ali. Vai ser direito e garantia somente o que estiver descrito ali. Qualquer outra coisa não será direito e garantia, tá? Então, isso é taxativo. Taxativo é quando tá ali de maneira bem rente ali, que só, só pode ser aquelas hipóteses ali, tá? E se tiver em outro lugar, não pode ser. Ou em outro, em outro canto, né? Se tiver em outro lugar da Constituição, não pode ser. Se tiver em outro dispositivo que não seja a Constituição, também não pode ser. Pessoal, o item tá errado. Cuidado com esse tipo de questão que vem falando que determinadas, determinado rol na lei é taxativo, tá? Nem todos. Boa parte não é taxativo. Boa parte é exemplificativo, certo? Exemplificativo. Por quê? Porque a Constituição fala, ó, vai ser direito, vai ser um direito fundamental isso, 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 isso e isso. E outros direitos que porventura aparecerem ou que forem surgindo aí por outros instrumentos, tá? Em outros lugares da Constituição. Então, é isso que mais ou menos tá escrito aqui, ó, tá? Deixa eu apagar aqui que eu fiz um desenho aqui em cima do rol taxativo aqui. O que que tá escrito na nossa Constituição, ó? No artigo 5º, lá no final tá assim, ó, parágrafo 2º. Lá no finalzinho do artigo 5º, lá bem no finalzinho. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, o que está lá no artigo 5º, os direitos e garantias que estão na Constituição, eles são direitos e garantias fundamentais, mas não excluem outros direitos decorrentes do regime e de outros princípios por ela adotados, tá? A exemplo disso são os tratados internacionais, aquela coisa toda, que às vezes você tem ali direitos humanos e que entra aqui como direitos e garantias, tá? Não está positivado ali no artigo 5º, mas ele está dispositivado em outro lugar e ele também é considerado um direito e garantia, tá? Então, o item está errado porque aqui a questão falou taxativo e é exemplificativo porque você pode ter em outros lugares, em outros instrumentos, garantindo direitos, trazendo direitos e garantias ali pra gente. Mais um, as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pra responder isso aqui, acompanha comigo lá o parágrafo 1º. A gente lê o parágrafo 2º, lá no finalzinho do artigo 5º agora. Vamos ler agora o parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, tá bom, gente? Então, perceba. Direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, certo? Agora, não confunda com a questão da... lá da parte de norma de eficácia plena, contida e limitada, porque aí a gente tá falando de eficácia, aqui a gente tá falando de aplicabilidade, ok? Então, não confunda. Eu nem tô trazendo isso porque não tá no seu edital ali, provavelmente eu sinto que talvez não possa aparecer no seu edital, mas se vier aparecer, lembre-se desse detalhe aqui, ó. Tem aplicação imediata. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, está positivado na Constituição, já está valendo pra todo mundo. Não precisa de alguém, você tem que provar que você tem esse direito. Se tá lá, você tem esse direito. Por exemplo, direito à vida, tá? Saúde, segurança, essas coisas todas aí já tá lá. Então, já tá valendo pra todo mundo, beleza? Tá avançando aqui, pessoal? Então, o item aqui, ó, tá correto. Tá bem certinho, de acordo com o artigo 5º. Mais uma questão que quem lê o artigo 5º sabe, vai saber que tá certinho ali, vai saber de onde veio. Eu trouxe mais uma nessa mesma página aqui, que já é de outro concurso, tá? Lá de Santa Catarina, Banca Quadrics também. A liberdade do exercício profissional é ilimitada. Então, pessoal, ele tá falando da liberdade do exercício profissional. A liberdade de você exercer sua profissão. Ela é ilimitada? Qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão de maneira ilimitada? Sem nenhum tipo de exigência? Bem, vamos ver o que a Constituição fala? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, até aí, beleza. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, pessoal, o que acontece? Nem toda profissão você pode exercer de maneira sem autorização, tá? Então, você tem profissões, por exemplo, medicina. Eu só posso exercer a medicina se eu tiver lá o curso de medicina, se eu tiver o registro no conselho. Igual o fonoaudiólogo, tá? Pra exercer a profissão, tem que ter o registro no conselho. Se você estiver exercendo a profissão sem o registro no conselho, você vai sofrer as sanções. Então, não é toda profissão. Então, por exemplo, a minha profissão, professor, eu não preciso estar registrado no conselho de classe, porque ainda não tem uma lei que fala que tem que ser assim, tá? Mas pode ser que daqui a uns tempos tenha uma lei falando, ó, você, para ser professor, para exercer a profissão de professor, você precisa de um registro no conselho, para ter a carteirinha de professor. Bem, então, para algumas profissões, há exigência, para outras, não. Quando a questão fala que é ilimitada, não está certo. Ela é limitada, porque não é para todas. Algumas têm limitação. A limitação é quanto às condições, os requisitos, tá? Então, Conselho Federal de Odontologia, teve outro dia a prova, o dentista, para exercer a profissão ali, necessita de registro no conselho, tá? Então, se não precisava ter o conselho, né? Educação física, a mesma coisa. Então, por aí vai. Então, pessoal, a banca, essa questão é bem batida. Muitas bancas trazem essa questão aqui. Então, cuidado, nenhuma profissão é ilimitada. Essas palavras, assim, que são meio exageradas, assim, fique desconfiado com elas. E aqui, eu já destaquei aqui para vocês, que esse dispositivo aqui do artigo 5º, o inciso 13, ele tem eficácia contida, tá? Lá nós temos as normas, né? Quanto à eficácia, tá? Eficácia plena, plena, contida, contida e limitada, tá? Limitada. E aí, pessoal, a plena, o próprio nome já disse, você tem alguns dispositivos que eles já estão, eles têm aplicabilidade imediata e têm eficácia imediata também, tá? E aí, a gente chama isso de plena, tá bom? A questão, por exemplo, lá, do domicílio, da invasão do domicílio e tal, ali já é plena, ali tá, né? Já tá bem regulado ali, todo mundo usufrui daquilo. Agora, a contida, pessoal, é que ela poderá ser restringida ali, ajustada, né? Então, você tem um direito que ele é amplo, mas ele pode ser feito um ajuste ali nele. É justamente esse. Esse aqui, ó, a própria Constituição fala, ó, o exercício, né, livre o exercício de qualquer trabalho. Poxa, ela tá autorizando todo mundo. Todo mundo pode trabalhar, certo? Mas aí ela vem e dá uma freada aqui, ó, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Ou seja, ela tá restringindo, ela tá falando, opa, mas não é qualquer coisa e pra qualquer um, não. Não é pra qualquer profissão, não. Quando a gente tem uma norma constitucional que ela vem e restringe a atuação ali, ela é uma norma, então, contida, tá? E a limitada é aquela que a gente tenta usufruir, porque a Constituição tá garantindo pra mim, mas quando eu vou usufruir na prática, não existe regulamentação pra aquilo, então não tem como realizar naquele momento a eficácia daquilo na minha vida. Eu vou dar um exemplo pra vocês do direito à greve de servidor público. Não existe ainda legislação que regulamenta a greve de servidor público. Então, pensando só nessa de servidor público, ela é, então, ela é limitada, porque não há uma norma regulamentadora. Você tem o direito à greve previsto na Constituição, mas quando você vai usufruir, não tem uma norma, então é limitada. Apesar que nós temos jurisprudências aí recentes que falam que, no caso do servidor, pega-se carona, então, na lei que regulamenta a greve do servidor privado, a pessoa do seletista, e aí, enquanto não há do servidor, pode aplicar ali de tabela a do seletista. Mas se a gente pensar, esquecer a do seletista e olhar só a do servidor, seria limitado. A gente tem outras situações também que você vai tentar usufruir do direito, mas não tem uma regulamentação. E aí, então, a Constituição falou que você tem aquele direito, mas ela não deixou claro como, quando, de que jeito, e não tem uma lei que também esclarece. Quando isso acontece, ela é limitada, tá bom? Então, necessita de uma lei. Lei estabelecerá os critérios. Sempre quando tiver, normalmente, algumas coisas assim, no futuro, lei estabelecerá alguma coisa assim, é limitada, tá bom? Então, pessoal, aqui, a liberdade do exercício profissional é ilimitada? Não, né? Porque a gente tem limitações quanto a algumas profissões, beleza? Avançando, pessoal, antes de partir para outro tópico, eu quero relembrar com vocês, e lá no nosso e-book, nós colocamos isso aqui, esse resuminho, que são das gerações de direitos, dos direitos fundamentais. É sempre bom relembrar, porque pode ser que apareça na sua prova, tá joia? Então, a gente tem a primeira geração de direitos, que é basicamente pautada na liberdade, são as liberdades negativas, pressupõem uma não-ação do Estado, ou seja, o Estado não intervia ali em você, e tal, te dá liberdade, liberdade pública, direitos políticos, direitos individuais, e aqui a gente tem um contexto histórico do liberalismo, tá bom? Liberalismo. Segunda geração já é mais associada à igualdade de direitos, tá? Igualdade, então, são direitos sociais, direitos culturais e econômicos, são liberdades positivas. Perceba que aqui são liberdades negativas, em que essas liberdades negativas pressupõem uma não-ação do Estado. As liberdades positivas é o Estado tem de agir, então, aqui o Estado tem de agir, para garantir trabalho, transporte, saúde, segurança, tá? E aqui o Estado é de não-ação, então, o Estado não pode invadir sua casa a qualquer horário, o Estado não pode te obrigar a fazer nada, se não em virtude de lei, isso aí são direitos negativos, então, liberdades negativas. Primeira geração, segunda geração. Terceira geração de fraternidade ou de solidariedade, então, são direitos difusos, meio ambiente, direitos consumidores, são coisas amplas, direitos amplos ali, tá? Fique de olho mais na primeira e na segunda geração, principalmente, tá? As questões gostam muito de trazer, às vezes, o que é a ideia da liberdade negativa e liberdade positiva, tá ok? Nós temos a quarta, tá? Quarta geração ou dimensão, também pode ser nesse sentido, então, eu queria falar sobre isso aqui só pra você refrescar a memória, tá? Perceba que aqui, ó, liberdade, igualdade, fraternidade, lembra da Revolução Francesa, né? Então, tá claro aí pra gente que tem respingo aqui, Inspiração aqui na Revolução Francesa. Nossa Constituição tem inspiração em várias Constituições aí, várias evoluções. Olha uma coisa que vem aparecendo, das vezes também, pessoal, fora do artigo 5º, tá? Agora aqui já é outro conteúdo, aqui já é a parte, uma parte mais doutrinária, uma parte mais teórica, que é a parte da, a parte histórica ali da Constituição, classificação de Constituição, a, a noção ali de Constituição, da parte histórica, dos principais autores ali, tá? E os sentidos da Constituição, então, aqui a banca veio falando, então, do Ferdinand La Salle, tá? De acordo com o Ferdinand La Salle, a Constituição corresponde à soma de fatores reais de poder que coexistem em uma sociedade, incluindo os interesses e grupos que estão em condições fáticas de impor sua vontade. Basicamente, atente-se a essa parte inicial aqui, ó. Ele tá trazendo, então, se foi Ferdinand La Salle que falou isso, parte teórica, uma parte que você tem que ficar de olho, tomar cuidado, lá no nosso e-book nós destacamos isso aqui, eu vou trazer um trechinho aqui apenas do Ferdinand La Salle porque a banca vem cobrando principalmente ele, tá? Então, Ferdinand La Salle, pessoal, aqui é a perspectiva da Constituição no sentido sociológico, tá? Nós temos a Constituição no sentido jurídico, que é do Hans Kelsen, nós temos a no sentido político, que é do Carl Schmitt e nós temos o sentido pós-positivista, que é do Conrad Hess, tá? Então, cuidado aí com esses caras. Ferdinand La Salle, qual que é a ideia dele? Pra ele, o sentido sociológico é que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder presente em um determinado Estado, tá? Trata-se das forças que comandam, os interesses que proponderam e que se materializam em um documento real e efetivo. Constituição escrita, né? É só uma folha de papel, Constituição verdadeira, como as coisas são na prática, equilíbrio de forças culturais, econômicas, etc, tá? Eu quero que você fique de olho mais nessa primeira informação aqui. Falou em Ferdinand La Salle? É soma dos fatores reais. E qual é o sentido? Sociológico, tá, joia? Sentido sociológico. Vamos relembrar aqui as outras, já que nós estamos aqui, né? O Hans Kelsen, Hans Kelsen, tá? Hans Kelsen já trouxe a ideia de que a Constituição é um sentido jurídico, jurídico, que a Constituição, então, é um conjunto, conjunto de normas, normas fundamentais, tá? Normas fundamentais, que exterioriza os elementos essenciais do Estado. Então, conjunto de normas fundamentais. Essa é a ideia do Hans Kelsen. A gente tem a ideia aqui, ó, do Carl Schmitt. Carl Schmitt, então, ele trouxe o seguinte, ó, é com C, né? Carl Schmitt. Então, ele trouxe aqui o sentido político. Político. Carl Schmitt, então, trouxe a ideia que a Constituição é a decisão política fundamental, não se confundindo com leis constitucionais. Então, ó, é decisão, decisão política. Política. Tá? Então, pro Hans Kelsen, a Constituição é um conjunto de normas, isso é uma perspectiva jurídica. Já pro Carl Schmitt é um sentido político, porque pra ele a Constituição é um conjunto de decisão política, tá? O que mais? Nós temos ainda o Hess, tá? Então, aqui, ó, Conrad Hess, vou colocar só assim, Hess. A ideia do Hess aqui é o sentido pós-positivista. Pós-positivista. Ixi, faltou positivista meu aqui, tá ruim. Pós-positivista. Então, ó, pro Hess, a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. Então, é um sistema de regras e princípios. Então, essa é a ideia, é a perspectiva daqui do pós-positivista, tá? Então, fora esses caras, La Salle, foi outro cara que falou já na perspectiva aqui, no sentido sociológico. Cuidado com isso, isso pode aparecer na sua prova, tá? Em relação ao item, o item está certo, está sim associado à perspectiva do La Salle, beleza? Avançando aqui, pessoal, a Constituição Federal, então ele está se referindo à Constituição Federal, ela é semi-rígida, porque permite alterações por emenda constitucionais. Pessoal, nós temos a parte de classificação das Constituições, que é uma parte aí, é uma parte teórica, uma parte teórica aí, que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes as bancas colocam na prova, a banca quadro que se costuma trazer aí pra gente, e aí a gente tem que lembrar que a gente estuda a classificação das Constituições de maneira geral, e a gente depois observa onde nossa Constituição se enquadra. Na maioria das vezes, as questões querem saber sobre a nossa Constituição, ou seja, qual é a classificação que ela tem. Então a gente tem que lembrar que a nossa Constituição ela é escrita, tá? A nossa Constituição ela é promulgada, promulgada, a nossa Constituição é analítica, analítica, a nossa Constituição é formal, a nossa Constituição é dogmática, a nossa Constituição é eclética, e a nossa Constituição é rígida, tá joia? E foi justamente quanto à rigidez, foi justamente quanto à rigidez que a questão quis trazer aqui essa classificação, tá? Em relação à questão da rigidez, da Constituição, pessoal, fique de olho nesse detalhe porque todas as bancas gostam de trazer o rígido e o semi-rígido, traz mais o rígido, o conceito da Constituição rígida e tenta te enganar por conta do nome, tá? Então olha só, uma Constituição quando ela é rígida, tá? São aquelas Constituições que a alteração dela demanda um processo mais rígido, um processo legislativo mais rígido, tá? Então essa rigidez aqui, ó, é que ela tem um processo legislativo, ou seja, a alteração do texto dela, não é fácil ficar alterando essa Constituição o tempo inteiro, senão os caras modificariam ela o tempo inteiro. Então a nossa Constituição, por exemplo, pra ter uma emenda constitucional, pra fazer uma atualização nela, não é simples, o quórum é um quórum específico, então não é tão simples quanto um projeto de lei qualquer, encaminhar um projeto de lei qualquer. Então por isso que ela é rígida, porque o processo legislativo associado é um processo legislativo um pouco mais elaborado, tá? Exige mais elementos, ele é mais dificultoso, tá? Já a questão da semirrígida, ela é assim, é porque uma parte é rígida e a outra é flexível, tá? O do texto constitucional. E a nossa Constituição, pessoal, ela não é semirrígida, ela é uma Constituição rígida, então aqui já pecou falando que ela é semirrígida. a nossa Constituição ela é rígida, tá? Isso não significa que ela não é aberta a alterações e atualizações, ela é, só que ela exige um processo legislativo mais dificultoso para que a gente tenha, então, as emendas constitucionais, tá? Mas nós temos aí, ó, várias emendas constitucionais, tem ano que tem três emendas constitucionais, justamente atualizando ali a Constituição para os novos anseios ali. Então ela, essa rigidez, cuidado, porque às vezes, a questão vai falar bem assim, ela é rígida porque ela não permite alterações, não é bem assim, a rígida, ela só, a rigidez é quanto ao processo, tá? Ela não é tão simples de fazer alteração, ela é mais dificultosa, tá? Então o item aqui, ele está errado, beleza? Errado, errado. Pessoal, avançando aqui, chegando agora nos remédios constitucionais, voltando para o nosso artigo 5º, mas pegando o finalzinho, o mandado de segurança, o mandado de habeas corpus, sempre estão presentes nas questões de prova, tá? O mandado de segurança preventivo, então ele está falando de um tipo específico de mandado de segurança, só o mandado de segurança preventivo, tá? Já vou explicar. Impetrado contra ameaça de lesão, conserva o seu objeto e interesse processual, ainda que o risco se traduz em efetiva violação. Tenso, né? Questão difícil, a banca Quadrics, ela costuma, às vezes, trazer umas questões mais complicadinhas, principalmente quando ela vem trazendo a jurisprudência do Supremo, tá? Então você tem ali na Constituição trazendo todos os requisitos do mandado de segurança e às vezes ela está com a jurisprudência ali em cima para poder dar uma... fazer o concurseiro tremer as pernas um pouco ali. Às vezes ela fala, ó, eu vou elaborar aqui e vou pôr uma jurisprudência aqui mais complicada para ninguém acertar essa aqui. testar se os caras estão por dentro 100% do assunto. Às vezes pode ser isso, né? Então a questão está falando do mandado de segurança preventivo, tá, pessoal? Primeiro, vamos relembrar aqui, ó, lá no artigo 5º fala bem assim, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Pessoal, os três remédios constitucionais sagrados que você tem que saber. Habeas corpus, ele vai estar associado à situação que você sentir com a sua liberdade de locomoção ferida, né? Aquela questão de já está ou na iminência de ter sua liberdade de locomoção ferida. Então o cara foi preso, o advogado ou o próprio cara pode solicitar um habeas corpus, entrar com o habeas corpus. O cara está na iminência de ser preso, não foi, mas ele imagina que vai ser preso, está perto de ser preso, entra com o habeas corpus, tá? Então o habeas corpus está associado com a liberdade da pessoa ali, tá? Com a pessoa, com a liberdade de locomoção da pessoa, está associado ali à tentativa de prisão ou prisão, libertação dessa pessoa. O habeas datas a gente leu agora há pouco que vai estar associado a dados ou solicitação de informações da pessoa do impetrante, tá? E aqui o mandato de segurança, pessoal, é sempre que a gente tiver uma situação em que você está tendo um direito ferido, só que não cabe nem o habeas corpus e nem o habeas data, então você entra com o mandato de segurança, tá? Vou dar um exemplo, quando você faz um concurso público, o concurso ali normalmente ele é com prazo ali na maioria das vezes ele é de dois anos, tá? Ele é de até dois anos, né, normalmente, até dois anos o prazo ali de validade do concurso, tá? prorrogável, prorrogável uma única vez por igual período, então se o concurso é de dois, você prorroga por mais dois, dá quatro, se é de um, prorroga por mais um, dá dois. De qualquer maneira, vamos supor que você fez um concurso, passou, tá dentro do número de vagas, você é o sétimo colocado, e aí o concurso foi e chamou do um ao sexto, tá? o concurso oferecia sete vagas, cadastro de reserva não, sete vagas, e não te chamou, chamou só o seis. Vamos supor que o concurso é de um ano mais um, então aqui o concurso deu um ano, não te chamou, mas aí logo eles já prorrogaram, e aqui já tá vencendo esse último ano, e não te chamou, e aí você fala, mas eu passei, tô dentro do número de vagas, já vence o concurso depois de amanhã, e não me chamaram até hoje, eu tenho meu direito, eu tenho meu direito líquido e certo, eu passei no concurso e estou dentro do número de vagas. Qual que é o remédio? Pode ser um habeas corpus? Não, porque não tá relacionado à prisão. Pode ser habeas datas? Não, porque você não tá solicitando dados seus. Então, pessoal, se não cabe habeas corpus, não cabe habeas datas, você vai entrar com o mandato de segurança, mandato de segurança. Aí, às vezes, os concurseiros se reúnem pra entrar com o mandato de segurança coletivo, que às vezes aqui você tem, sei lá, tinha 20 vagas e ficou você até o vigésimo aqui sem entrar, vocês entram com o mandato de segurança coletivo, a galera toda se reúne, ou o mandato de segurança individual, mas esse mandato de segurança ele pode ser repressivo ou ele pode ser preventivo, ele pode ser antes do fato acontecer e pode ser depois do fato ter acontecido, tá? Então, é só pra entender, pra que você entenda mais ou menos como funcionam esses remédios constitucionais aqui, tá, joia? Que estão lá no artigo 5º no finalzinho. Então, pessoal, é sempre que você, quando você sentir, quando você estiver na situação de legalidade ou abuso de poder, e quando quem estiver nessa situação com autoridade, autoridade, tá agindo sobre você com ilegalidade ou abuso de poder, você tem direito a ingressar, tá bom? Lembrando que o mandato de segurança não é de graça, tá? O EBAs Datos EBAs Corpus, sim. Aí, avançando, pra gente conhecer um pouco mais sobre o mandato de segurança, o próprio artigo 5º traz, ó, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, então, perceba, o partido político pode ingressar com o mandato de segurança em nome do pessoal, dos seus filiados ali, só que ele tem que ter representação no Congresso Nacional, ou seja, ele tem que ter um deputado ou um senador ali no Congresso, tá? Organização sindical pode, então, o sindicato pode em nome dos seus filiados ali, dos seus, né, dos seus filiados, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, isso aqui cai bastante de spenque em prova, em defesa dos interesses de seus membros. Então, perceba, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, tá? e em funcionamento há pelo menos um ano. Aqui refere-se à associação, tá? Beleza. O mandato de segurança, ele pode ser repressivo quando a ilegalidade ou o abuso de poder está sendo sofrida ou já se consumou, então você entra, já aconteceu, então você entra com repressivo ou preventivo, quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer a violação a direito líquido e certo. No caso do concurseiro, antes mesmo do concurso vencer, dele saber que não conseguiu e o concurso venceu, ele já entra logo com o preventivo para garantir que o seu direito seja resguardado, tá? Então, pessoal, a questão, ela falou do preventivo, tá? Então, ela está falando basicamente o seguinte, ó, ela está falando basicamente o seguinte, você vai entrar com o mandado preventivo, só que o negócio já aconteceu, acabou que já aconteceu, e aí a questão quer saber se, pelo fato de já ter acontecido e você ter entrado com remédio preventivo, a questão fala que conserva o seu objeto e interesse processual ainda quando o risco se traduz em efetiva violação, tá? Então, ele quer saber o seguinte, se você vai entrar com o preventivo, entrou com o preventivo, mas foi constatado que já está acontecendo, já aconteceu, você seria anulado, você não teria direito mais porque você entrou com o remédio errado? Não, para o Supremo não, tanto o preventivo quanto o repressivo, eles todos são mandados de segurança, o único problema que tem aqui é que o preventivo ele será convertido em repressivo, mas o seu direito líquido e certo vai ser resguardado, eles vão tentar resguardar ali se for uma situação que for comprovado que estava tudo ok, tá? Então, entrou com o mandato de segurança preventivo, mas foi constatado a efetiva violação, era para ser então repressivo, não perderá o objeto, pois seria convertido em repressivo, o direito será resguardado da mesma forma. Então, é mais ou menos isso que essa questão queria trazer para a gente, ok? Então, questão, um julgado do Supremo que está relacionado mais ou menos com esse sentido. Pessoal, outra questão aqui para a gente, a questãozinha fala bem assim, são condições de elegibilidade entre outras, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos e o domicílio eleitoral na circunscrição. pessoal, elegibilidade, eu vou me eleger, está lá na parte de direitos políticos da Constituição, tá? Então, olha só, eu vou me eleger, tá? E aí eu tenho requisitos para me eleger, são as condições de elegibilidade. Aí a questão quer saber se são essas dentre outras, então ele falou, entre outras, então, nacionalidade brasileira, tá? Uma. segunda que ele falou, pleno, pleno exercício dos direitos políticos e a outra que ele falou é o domicílio, domicílio, domicílio eleitoral na circunscrição. Bem, pessoal, com certeza, tá? Já vou direto aqui no ponto, que é o gabarito nosso, olha só, são condições de elegibilidade, vou me eleger, vereador, prefeito, governador, presidente, qualquer coisa, vou me eleger. Requisitos básicos, nacionalidade brasileira, tá? Perceba que aqui ele não está falando que tem que ser brasileiro nato, porque mais abaixo ele vai falar os cargos privativos de brasileiro nato, então aqui tanto faz nato quanto naturalizado, mas aí depende também do cargo, mais pra frente vai ser falado quais são os cargos privativos de brasileiro, tá? Na verdade, lá na nacionalidade. o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, tem que estar com o título em dia, não sei o que e tal, votando, registradinho, bonitinho, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Se eu for me candidatar aqui pro Distrito Federal, deputado distrital, eu tenho que estar morando aqui, tá? E tenho que estar com o meu título registrado aqui, ok? Então não adianta eu querer me candidatar aqui pro DF e meu título ser lá do Mato Grosso, que até pouco tempo era eu transferir pra cá, depois de muito tempo morando aqui, tá? Então, o domicílio eleitoral na circunscrição, você tem que estar morando onde você pretende se candidatar, seu título tem que estar por aqui, você tem que trazer ele pra cá e tal, por aí vai. Então, você tem que estar morando onde você quer se candidatar, isso é domicílio eleitoral na circunscrição, beleza? Segunda coisa, até quinta coisa, filiação partidária, eu tenho que ser filiado a um partido político, então aqui é requisito básico, eu tenho que estar filiado a um partido, não posso me candidatar se não estiver filiado, tá? E aí uma outra coisa importante, pessoal, é a questão da idade, mas essa idade mínima, ela já é um requisito mais específico, porque aqui eu estou trabalhando com alguns cargos pontuais, né? São cargos que exigem idade, então, presidente da república, vice-presidente e senador, 35 anos, ou seja, tem que ser mais velho aqui pra ocupar esse cargo, me candidatar, governador e vice-governador, 30 anos, tá? Então, os cargos mais altos lá, presidente e vice, tá? 35, senador também, 35, tá bom? Governador, vice, 30, deputado, prefeito, vice, juiz de paz, 21, e vereador, o mais novinho, 18 anos, cuidado com essas idades também, porque as questões de prova costumam trazer. E aí mais pra frente ele vem falando da questão do militar. O militar, pessoal, pra ele poder se candidatar, a gente tem duas situações, o militar tem uma referência nossa aqui, que é questão de 10 anos. 10 anos, se o militar tiver menos de 10 anos de carreira, ele se afasta da atividade, tá? Pra se candidatar. Se ele tiver mais de 10 anos, 10 anos ou mais, ele será agregado e se eleito, passa para a inatividade. Então, são as situações que nós temos pro militar. Outras situações que nós temos aqui, pessoal, alistamento eleitoral e voto. Isso aqui cai demais, ó. O voto, ele é obrigatório a maiores de 18, facultativo para entre 16 e 18, analfabeto e maiores de 70. Cuidado, que a questão usa muito 60 e 65. É 70. Facultativo, ou seja, não é obrigado a votar. São ineligíveis os inalistáveis, aqui é inalistáveis, tá? Errado aqui, inalistáveis e os analfabetos, tá? Então, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito para concorrerem aos cargos. E aí, nós temos a vedação de parentesco de segundo grau. A outra questão que a gente tem para relembrar aqui, ó, é, mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação. Tá, jóia? Isso é que eu queria que você ficasse mais de olho nessa parte aqui. Voltando para o nosso item, pessoal, voltando aqui para o nosso item, é, o item está certo, está correto, porque ele trouxe três dos cinco, trouxe três dos cinco básicos aqui, ó, três dos cinco básicos. Então, está certo, porque ele falou que, ó, são condições de alibilidade entre outras. Então, ele trouxe três das cinco, está correto. É isso mesmo. Pessoal, nós ficamos por aqui com a nossa revisão de constitucional, tá? A gente espera ter agregado aí, ter contribuído, ter tido mais clareza, sinalizado para você o que você precisa revisar, tá bom? A bateria de questões está aqui embaixo para você treinar a constitucional. Nossa próxima aula, a gente vai abordar outra disciplina ou outro tópico, tá? Não de constitucional mais. Então, a gente vai tentar varrer o que der para ser feito aí na sua revisão. Enquanto isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão estudando para esse concurso, com seus amigos aí, para que a gente consiga alcançar mais pessoas e que esse conhecimento seja difundido aí para que as pessoas possam fazer suas revisões aí, tá joia? Muito obrigado para quem ficou comigo até o final. Sucesso! Estamos juntos! Até o próximo vídeo! Tchau!